Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui, vamos ver se não é fecha a parceria lá Fecha sete horas, tio Olha o golfão, fica no mato também F-A-C-C-A-O F-A-C-C-A-O O bagulho berra, tio Ah, pensei que você ia não abrir Sem escândalo, sem escândalo Bom rapaziada, vai ter uma novidade aí, família No meu canal Vamos ver se a gente fecha a parceria lá dos caras A firma Tatu Os caras me acompanham lá Lá no meu canal É da família também, é da Quebrada, é daqui de perto Lá fecha sete horas Vamos tentar Fechar uma parceria lá pra vocês mesmo Que é da Quebrada Se quiser pôr um piercing Pôr uma Tatu Vamos tá lá fechadão Tamo gravando aqui Pra mostrar pra vocês o caminho, né Nessa hora o trânsito é cavernei Cavernei, cavernei, cavernei Barulho inibre, né Os cabres abrem, tá vendo O cara furando o farol na cara de pau, tio O farol tá quebrado, velho Perigo Tamo com o garupa Então vamos abusar Então vamos lá ver se a gente fecha essa parceria pra vocês mesmo, né Porque pra mim não vou fazer tatuagem Não tenho interesse agora Por causa do meu trabalho mesmo Então Não tenho nada contra Acho da hora pra caralho Se eu pudesse Puta, falei palavrão, velho Foda Se eu pudesse eu faria um monte Podia ser todo tatuado Aí se eu chegar com o tatuzinho em casa Minha mãe me mata Fernando Falcão O cara é na rua, oratório 636 636 Tem o pessoal do academia aí também Que tá assistindo a gente Os farol tá tudo fodido, mano Puta, aí fodeu, hein Pessoal, não esqueça de curtir minha página lá no Facebook A LN1001 Vamos descer aqui Não sei se pra lá sobe Acho que eles tão aqui embaixo O valoratório é aqui Será que é aqui? Vê o número aí, Bruna Vê o número aí, tio O número Vê se tá aumentando Não, tá diminuindo É isso mesmo É lá embaixo Estamos aqui chegando no estúdio dos caras Estamos certinho aqui no caminho 1066 Estamos quase lá Deve ser lá pra baixo Com certeza, né Vamos pular, família Vamos na atividade Nós estamos juntos Obrigado aí por estar divulgando o meu canal Nosso canal 890 990 Passamos, passamos, tio Passamos, 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 passamos Passamos, passamos Esquimota é bom, né, tio? E aí, tio Passei direto, cara É nóis É nóis